Finalmente saiu do papel. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na manhã desta segunda-feira a lei do Cadastro Positivo. A partir dela, há a expectativa de que financeiras e bancos tenham um incentivo para diminuir taxas de juros. O Cadastro Positivo é um enorme banco de dados com informações de consumidores com bom histórico de pagamentos. O banco de dados foi criado em 2011 pela então presidente Dilma Rousseff. Porém, para que uma pessoa ou uma empresa fosse incluída nele, era necessário que a pessoa ou empresa solicitasse isso de forma expressa. O resultado é que até hoje o Cadastro Positivo não deixou de ser uma promessa. Agora a expectativa é de que a ideia ganhe nova força. Os CPFs e os CNPJs dos bons pagadores serão incluídos automaticamente no banco de dados, o que teoricamente abre a possibilidade de bancos e financeiras oferecerem taxas mais camaradas a essas pessoas, já que o risco de calote seria menor. As empresas ou consumidores que forem incluídos no Cadastro Positivo serão avisados pelas instituições. A nova regra entra em vigor em 90 dias.